O Epic Ballad tá simplesmente amassando a maioria dos jogos NFTs em 2024. Cara, esse jogo já tá pagando há mais ou menos uns 6 meses, e o que chama muita atenção é que esse projeto investe muito em divulgação, e é o que acaba chamando gente pra dentro do projeto. Ó, agora eu vou passar um vídeo da divulgação que o projeto fez lá na Times Square. Olha o nível de divulgação dos caras, se liga só. Bom, e pra você jogar o jogo, não tem mistério nenhum, tá rapaziada? Basta você entrar no site oficial do Epic Ballad, que eu vou deixar na descrição e também no primeiro comentário, fixado, e fazer o download do jogo. Esse jogo, ele tá disponível tanto pra iOS quanto pra Android. No meu caso, eu tô utilizando o emulador NoxPlayer, que tá funcionando sem problema nenhum. Então basta você selecionar a plataforma que você tá utilizando, fazer o download do jogo, e assim que você entra pela primeira vez aqui no jogo, cara, você vai ter que fazer o registro. Então basta você clicar aqui em registrar, e logo depois você vai ter que preencher tudo direitinho. Vai ter que colocar aqui o país, então eu vou botar aqui ó, Brasil, vamos botar Brasilzão aqui de meu Deus, beleza, coisa linda. Vai ter que colocar o telefone, você vai ter que confirmar, inclusive, o número do seu telefone por SMS. Vai colocar a senha direitinho, vai repetir a senha direitinho, e logo depois, se você tiver algum código de convite, você pode tá utilizando pra ajudar algum amigo seu, beleza? Bom, e assim que você faz o login pela primeira vez no jogo, você vai receber uma oferta de pacote inicial pra comprar uma NFT do jogo a um preço de apenas 6 dólares, o que na minha opinião é uma barreira de entrada muito baixa pra quem quer investir em um jogo NFT. Só pra você ter uma ideia, tá? Clicando aqui em cima em Domínio do Caos, você tem acesso a todas as NFTs do projeto que você pode estar comprando pra começar a investir no jogo e tentar rentabilizar de alguma forma. Esse pacote inicial, ele te dá acesso a comprar a Sacerdotisa do Fogo com apenas 4 estrelas que custa por volta dos 6 dólares. Pra mim aqui, tá aparecendo a Sacerdotisa do Fogo com 5 estrelas pelo simples fato que eu já comprei esse pacote inicial que tava custando 6 dólares. E cara, o investimento aqui é basicamente ilimitado, tá? O quanto você quiser investir, você pode, se você quiser. Aqui, se você quiser, por exemplo, comprar a Sacerdotisa do Fogo um pouco mais forte, é só você ir clicando, ó, em 6 estrelas, 7 estrelas, você vai vendo aqui, ó, que o valor vai aumentando, tá? O negócio aqui é ilimitado, irmão. Quanto mais você investir, com toda certeza, né, a possibilidade de ganhos é um pouco maior. Lembrando, cara, que isso aqui é renda variável de alto risco, então tome cuidado e sempre faça os cálculos direitinho antes de sair colocando o seu dinheiro em qualquer lugar, beleza? Assim como a Sacerdotisa do Fogo, também tem aqui, ó, a Sacerdotisa Aquática que começa custando pelo valor de 30 dólares e o negócio também vai aumentando. Conforme você vai aumentando aqui as estrelas, ó, o negócio vai aumentando de um jeito absurdo, tá? E pra finalizar, tem também aqui a Afrodite, que é a mais forte que tem, que ela já começa a brincadeira no valor de 100 dólares e conforme você vai aumentando, cara, aqui, ó, por exemplo, com 15 estrelas, o negócio pode chegar até mil dólares de investimento, é, rapaziada, uma NFT que custa por volta dos 5 mil reais. E o que eu acho legal, cara, é que em todas as NFTs, eles mostram aqui quanto que vai ter de produção total de forma totalmente passiva e também você ainda tem a possibilidade de ganhar mais grana conforme você vai jogando com essas NFTs. Bom, e pra ganhar dinheiro com o jogo, não tem mistério nenhum, tá, rapaziada? Você consegue ganhar dinheiro jogando o modo PvE, ou seja, jogando contra a própria máquina desde que o seu time possua uma NFT. Pra você ganhar dinheiro com o jogo, você precisa necessariamente ter uma NFT dentro do seu time. Esse jogo, ele é totalmente grátis pra você jogar, mas pra você ganhar dinheiro, infelizmente, você precisa ter uma NFT, beleza? No meu caso aqui, por exemplo, a minha NFT seria essa vermelha aqui, né, que é aquela sacerdotisa do fogo que eu falei pra vocês e tem por volta de 4 estrelas e custa apenas 6 dolinhas ali pelo pacote de oferta inicial. Eu vou colocar aqui pra jogar, vamos ver se com essa formação a gente vai conseguir ganhar aqui agora e, cara, eu falei, ó, só você montar o time, você vai clicar em confirmar, ele vai jogar de forma totalmente automática, né, é um modo PvE padrão que a gente já conhece. Pô, eu já tô num nível bem avançado, cara, não sei se eu vou conseguir passar disso aqui não, mas, de qualquer forma, vocês já tão vendo como é que funciona aqui a gameplay. Se eu não conseguir, por exemplo, passar dessa fase, o que que eu preciso fazer? Eu preciso dar uma evoluída nos meus heróis pra tentar, assim, ir passando pras próximas fases, né? É assim que funciona o jogo. Conforme você vai subindo no modo PvE, ó, acabei de finalizar uma aqui, ele mostra pra gente aqui quais foram as recompensas, tá? Então, nesse caso aqui, eu ganhei por volta de 94 tokens aqui que eu vou mostrar pra vocês como que a gente transforma isso aqui em dinheiro real, tá? Vamos lá, vou clicar aqui de volta. O que que eu preciso fazer aqui agora é só chegar aqui na mochila e vai mostrar a quantidade que eu tenho de VT. Essa moedinha aqui, rapaziada, quando eu clico aqui, eu consigo transformar ela no token do jogo, tá? Então, eu vou usar aqui durante o vídeo pra vocês entenderem como é que funciona. Vou clicar aqui em usar e, automaticamente, ela vai ser transformada no token do jogo. Acabou de ser transformada, beleza? E ela vai lá pra cima, ó. Então, agora eu já tô com 70 tokens aqui do projeto e pra transformar isso aqui em dinheiro, também não tem mistério, cara. Basta você clicar aqui, ó, em carteira e, logo depois, a gente já consegue fazer o swap para o SDT. Esse jogo, cara, permite que a gente faça o saque diretamente em tether, diretamente em dólar. Então, basta eu clicar aqui, ó, em câmbio e, logo depois, eu vou selecionar, por exemplo, o máximo que eu tenho aqui de tokens e, automaticamente, eu já sei quanto que isso vale em dinheiro real, que seria por volta de 2 dólares e 15 centos. O que eu te recomendo aqui é que você faça um pouco mais de grana antes de fazer o saque, porque quando você faz o saque, normalmente, você tem que pagar uma porcentagem de taxa. Então, eu te recomendo que junte um pouco mais de dinheiro na hora que você for fazer o saque. Faz um saque logo do dinheiro todo que você conseguiu arrecadar. E pra fazer o saque, também não tem mistério nenhum, tá? Existem duas formas muito simples. Quando você clica pra voltar aqui, ó, só você clicar aqui no botãozinho de saque, você vai botar exatamente a quantidade que você quer sacar e aí você tem a opção de sacar ou por tether, né, você vai sacar pela criptomoeda direto pra sua carteira ou então você pode sacar diretamente por pix, que é o que normalmente eu faço. E sempre é bom lembrar também que o valor mínimo pra você fazer o saque atualmente é de 2.5 dólares, tá? Então, você tem que juntar pelo menos 2 dólares e 50 pra conseguir fazer ali uma retirada de dentro do jogo. E pra não falar que eu tô mentindo, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui tá a lista de saques que eu fiz até agora, sendo que, rapaziada, eu não jogo esse jogo de forma consistente. Se você jogar o jogo todo dia, investir em mais NFTs, com toda a certeza do mundo, você vai ganhar mais dinheiro do que eu ganhei aqui. Só jogando de vez em quando ali, cara, com o investimento mínimo que eu fiz de 6 dólares, eu já consegui fazer um saque de mais ou menos uns 70 reais sem nenhum tipo de problema. E todas as vezes que eu fiz o saque, tá vendo aqui, ó, que tá escrito moeda fiduciária, eu fiz o saque diretamente por pix, sem nenhum tipo de problema. Caiu na minha conta na hora. Então é por isso que eu falo e repito, cara, esse daqui realmente é um dos melhores jogos NFTs de 2024, porque o negócio tá pagando tem mais de 6 meses. E aí é o seguinte, cara, conforme você vai jogando aqui o modo PvE do jogo e você vai aumentando o nível dos seus personagens e também aumentando ali as estrelas e aumentando de forma geral o nível do seu time, você tem mais chances de ganhar dinheiro com o jogo, porque existe aqui o modo PvP, cara. Olha só, quando você clica aqui em Selva e logo depois em Campo Duelo, automaticamente você vê aqui que existem várias formas de PvP, aonde você tem a possibilidade de ganhar mais dinheiro ainda com o jogo. Por exemplo, aqui em cima existe o PvP padrão apostado, cara. Então você consegue entrar em um PvP apostado contra outra pessoa. Você paga 5 tokens pra entrar e quem ganhar acaba levando tudo. Existe aqui, por exemplo, a Batalha dos Bravos, que é como se fosse um ranking, que é muito legal, cara. Conforme você vai jogando ao longo do mês, se você ficar ali no top rank, você tem a possibilidade de ganhar uma grana bem interessante diretamente em token do jogo. Tem aqui também a parte de sala privada, onde você consegue criar uma sala privada pra você e seus amigos e criar aí um campeonato entre vocês. E também tem a possibilidade de você jogar um torneio gigantesco que eles fazem. Então, de acordo com o dia que você entra aqui, às vezes pode estar liberado um torneio e aí você pode entrar nesse torneio pra tentar também ganhar uma grana em token do jogo. Aqui no Telegram oficial do Epic Ballad, cara, existem vários guias aqui pra quem tá começando agora a entender como é que funciona o jogo pra tentar ganhar mais dinheiro ainda logo no começo. E também o que eu acho bem interessante é que eles colocam várias possibilidades de você ganhar dinheiro, como, por exemplo, utilizando o famoso sistema de referral. Então, conforme você vai chamando amigos pra dentro do jogo, você vai ganhando dinheiro diretamente em dólar por isso. Então, se você convidar um amigo, você ganha um dólar. Se você convidar três amigos, você ganha três dólares. Se você convidar cinco amigos, você ganha cinco dólares. E se alguém aqui comprar NFT de heróis, você pode ganhar até nove dólares só por convidar amigos. Lembrando sempre, cara, que esse Telegram aqui, eu vou deixar o link na descrição e também no primeiro comentário fixado. É só você entrar aqui e ver tudo direitinho como é que funciona. Estando dentro do grupo lá do Telegram, você também tem a possibilidade de fazer a inscrição de segunda a sábado no sorteio que eles fazem da Roda da Fortuna, onde você pode ganhar dois dólares sem precisar fazer literalmente nada. Basta você fazer a inscrição estando dentro do grupo. Assim que você vai chamando os jogadores pra dentro do projeto, você tem uma lista aqui de tudo que você pode estar ganhando em forma de presente conforme esses amigos seus vão jogando. Então, cara, é um jogo que acaba estimulando esse sistema de referral e, consequentemente, cara, quanto mais gente, né, entra pra dentro do projeto, maior o jogo fica. Bom, e foi como eu falei no começo do vídeo, cara. Na minha opinião, esse daqui é um dos melhores jogos NFT de 2024 porque se trata de um jogo que é onde você consegue, né, investir pouca grana, a barreira de entrada é muito baixa. Você, com seis dólares, consegue já jogar o jogo com uma NFT dentro do jogo, aonde você consegue rentabilizar e, consequentemente, ainda consegue ganhar uma grana de forma bem legal. Você consegue ganhar uma grana jogando tanto o modo PvE quanto o modo PvP e ainda tem a grana que você recebe de forma passiva, que eu não mostrei, mas vou mostrar aqui agora. Acabou de finalizar essa partida, né, essa daqui não teve nenhum ganho em token, isso aqui pode acontecer. Bom, e clicando aqui embaixo em ganhos, você também tem a possibilidade de ganho passivo da sua NFT. Conforme vão passando as horas e os dias, ela também tem uma produção de forma passiva onde você ganha tokens também. Então, basta você clicar aqui, ó. Pronto, eu já consegui pegar por volta de 31 tokens e agora já tô com um total de 100 tokens, bem interessante. Vamos ver quanto que isso aqui já vai dar em dinheiro. Então, eu tô com mais ou menos 3 dólares e 10 cents, o que dá mais ou menos ali um pouco mais de 15 reais. Não vou fazer o saque ainda, tá? Vou juntar um pouquinho mais de tokens e nos próximos vídeos, provavelmente, eu vou mostrar pra vocês mais um saque que eu vou fazer com esse jogo que eu falei pra vocês que eu saco diretamente em Pix sem problema nenhum. Coisa linda. Bom, e basicamente, rapaziada, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu vou deixar todos os links possíveis do Epic Ballad na descrição e também no primeiro comentário fixado. Vou deixar também a minha perninha. Então, se você quiser entrar pela perninha pra ajudar o canal, tamo junto. E nós ficamos por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. Curta esse vídeo. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.